Minha hora inesperada você chega Aparece sem pedir licença Entrar na minha vida me faz conquistar Me faz sorrir e acreditar Me faz sentir e me faz sonhar Compreender e perdoar No caminho do meu rosto você quer rolar No meu olhar a lágrima se apresentar Eu aqui tentando te entender Simplesmente discernir quem é você Não se preocupe ao menos se vai doer Se eu vou ter estrutura pra permanecer Olha eu te peço não faz isso comigo Ao te sentir no peito os meus olhos brilham A alma com você alcança o impossível Não posso desistir, vejo que é destino Quem é você? Se revele a mim Quero te conhecer Quem é você? Cheio de mistérios assim E segredos me faz entender Forte e secreto eu sou o que sou Eu sou o ser mais puro que já te tocou E quem já me provou nunca se arrependeu Minha morada é o coração de Deus Entrei na sua vida para transformar Minha missão na terra é somente amar O fogo que arma nunca apagou Prazer em te conhecer Meu nome é o amor Quem é você? Se revele a mim Quero te conhecer Quem é você? Cheio de mistérios assim Que segredos me faz entender